Foi há 78 anos que o principal campo de concentração e extermínio nazi, localizado na Polónia, de Auschwitz-Birkenau, foi libertado pelas torpias soviéticas. Por isso, 27 de janeiro foi instituído como o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, para lembrar os milhões de vítimas do genocídio perpetrado pelo regime nazi alemão. Em Auschwitz morreram um milhão de seres humanos, entre os quais judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência e opositores ao regime nazi. Na totalidade dos campos de sermínio nazi morreram mais de 5 milhões de pessoas. O Holocausto encontrou justificação na conjugação de teorias racistas e da completa desumanização das suas vítimas, com destaque para os judeus. Assim, nesta data, além de ser prestado homenagem à memória das vítimas do Holocausto e de se lembrar das histórias dos sobreviventes, assume-se também um compromisso com o combate ao antissemitismo, ao racismo, à xenofobia ou qualquer outra forma de intolerância e discriminação. Este combate é hoje tão mais importante por atualmente estas ideias encontrarem acolhimento e prosperarem em muitos países europeus e no mundo, refletindo-se em discursos de ódio, episódios de discriminação, políticas de segregação ou até no próprio negacionismo do Holocausto. No meio da barbárie, muitos foram os que lhe resistiram. E lembramos aqui os portugueses Aristides Sousa Mendes, Alberto Teixeira Branquinho, Carlos Champaio Garrido e Joaquim Guerreira, que com a sua ação permitiram a sobrevivência de milhares de judeus e outras vítimas do nazismo. O livro lembra que, à medida que as últimas testemunhas deste arrepiante episódio da história humana desaparecem, aumenta a importância de preservar a memória de forma a evitar que episódios semelhantes se repitam. E Lisboa tem também essa responsabilidade. E por isso propusemos, e aguardamos a concretização, de dar o nome de Hannah Arendt a um largo de Lisboa, assinalando a sua passagem por Lisboa como refugida do regime nazi. É nossa obrigação manter a memória daquele e de outros episódios sinistros da história e garantir que nunca mais.